E aí pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo da série de Bad Pigs Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Vamos lá, né? Hoje nós vamos começar aqui as fases azuis aqui do Fly in the Night, né? Já fizemos todas as verdes, vamos começar nas azuis, bora aqui Se puder deixar o like no vídeo também, o like ajuda demais, beleza? E vamos ver, vamos ver se a gente consegue, né? Tá, nossa Deus Ó, aqui tem uma rampinha, dá para descer sem usar nada para descer Vamos ver se tem caveira, né? Eu acho que não tem não Tá Objetivo, porco com ovo, 13 segundos, porcão Primeiro vamos tentar levar o porcão É... Três rodas Deixa eu ver se a decidente desce, desce Tem esse pulo aqui, pode quebrar, né? Acho que eu vou ter que frear ali, galera Acho que eu vou ter que frear ali Senão ele bate violentamente Bom Cinco Para frear eu tenho que usar isso aqui na frente, né? Não é assim? Mas aí eu não sei se... Peraí, deixa eu ver uma coisa Porcão Porquinho Ovo Roda Roda Ele vai descer? Vai descer Tá, beleza Vamos lá Eu vou deixar ele bem lento aqui, ó Acontece, né? Tem que deixar um pouco mais rápido Deixa eu deixar ele sozinho Vamos ver Eu acho que vai quebrar, mas vamos ver Nossa, então peraí Peraí que eu tenho que Trazer pra cá, talvez Sem isso Talvez dê certo Eu achei que eu teria que frear ali Pra não bater muito forte, mas Tá Qual que é o problema aqui? Esses ferros Eu vou trazer pra trás Pra fazer peso atrás Porcão aqui Peso atrás deve dar diferença lá Vamos ver Aí, ó Tá O tempo a gente passou Só que com o tempo bem a mais, né? Mas beleza Passamos ali 13 segundos Acho que eu vou ter que usar aqui Agora eu vou usar essa mesma formação Só que Utilizando aquele negócio Pra gente ir mais rápido Aí eu trago pra frente Coloco isso aqui E faço assim Acho que vai estar muito rápido Perigoso Mas vamos ver É Então faz o seguinte Esse ferro Coloco aqui na frente Sei que assim não vai, não? Vamos, 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 vamos Acelera 3 2 1 0 Nossa Quase, velho Tá Quase Deixa eu fazer um esquema aqui Se eu tirar isso Acho que vai quebrar, né? Nossa Peraí, então Tira esse daqui do meio Coloca aqui atrás Pega esse aqui E porcão aqui Vai Quebra não, quebra não Boa 3 2 1 0 Foi Aí está Jogador Né? Tá aí Bom, vamos pro próximo Segunda fase Vamos ver Tá Nossa Que isso, velho Acabou, tá bom Vamos correr uma maratona Maior fase Olha essa rampa Peraí, eu tenho que ver se tem caveira Me ajuda aí, Ju Aqui não tem Galera Olha o tamanho dessa fase Aí eu desço Subo Desço Ah, aqui Então chegando aqui Eu tenho que entrar ali dentro Tá Primeiro vamos pegar a caveira Olha o tanto de coisa que tem aqui Pra gente usar Pra pegar a caveira Acho que vai ser bem simples Eu faço 3 Roda Rodinha Motor E você Acho que é assim De pegar a caveira Vamos ver Calma aí, né? Mano, essa fase é gigantesca É a maior até agora Que a gente já jogou, eu acho Calma, vocês estão nervosos? Calma Tá muito peso na frente Tá muito peso na frente, né? Olha lá Olha lá Ih Então eu tenho que dar ré? Não, tem isso aqui, ó Tá, vamos ver É Mano Mais um, então Mais um E isso Tá mais pesadão, né? Vai quebrar a rodinha de trás Vai quebrar a rodinha de trás Quebrou a da frente Rapaz Eu tenho que ir mais devagar, então Eu vou deixar descer por ele mesmo, beleza? Deixa descer por ele mesmo E vamos ver Ah, bem melhor, né? Aí eu Ligo e acelero Tem que ligar os dois, então Tá Mas é isso Ligo os dois e acelero Ele tá bem pesado, né? Enfim Acontece Acontece Vocês viram Peraí Tem outro motor aqui, ué Mas é burro, né? Deixa descer Subiu Acelera Liga, liga Acho que eu liguei coisa errada, hein? Vira, 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 vira Vira, vira É verdade, eu não tô ligando a roda Mas é burro, né? Tô usando só a hélice, velho Em vez de eu ligar a roda Pra ajudar a hélice Só eu, né? Liga os dois Deixa eu ver se os dois sozinho passam Opa, aí sim E Calma Vamos Tá Calma, calma, calma Para Isso Ué Bom, aí a gente viu que deu certo Qualquer coisa eu uso a hélice Ué Tá Tira um Cadê o ovo? Acho que assim passa Deixa aí Aí, só a roda É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Eu que tinha Esquecido de ligar a roda Né? Acho que agora é isso aqui mesmo Aquela hora eu tava ligando só a hélice É burrão Porque eu acho que eu preciso só da roda e pronto Acelera Oi, eu tinha ligado os dois Aí eu apertei o motor, né galera É melhor apertar o motor Que o motor liga os dois Aí passa aqui, ó Aí já desliga É melhor Acho que eu acelerei muito, hein Quebra não, quebra não Essa formação funciona Questão de Regular a velocidade Liga, vai Desliga Boa Calma Boa Boa Deixa aí De boa Sem acelerar Boa 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 Aqui não pode capotar, não Aí, ó Aí está Tá Pegamos a caveira Agora Porco com o ovo Sem usar essa roda Tenta e cinco segundos Sem usar essa roda Vamos tentar passar sem usar essa roda primeiro Bom, faz isso Tira essa roda Coloca outra Então posso usar a hélice, né Então vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Se é que assim vai dar certo Talvez não, hein Deixa descer sozinho Boa Não quebrou Boa Vamos lá Aqui agora é sem a roda Só eu mesmo Fazer burrice Nossa O que eu fiz aqui? Joguei muito, hein Na verdade foi tudo pensado, galera Ué Velocidade Vamos lá Você precisa conseguir subir isso aí Vai lá Boa Boa Vou acelerar Estou com medo de não conseguir subir Meu Deus do céu Não, não acredito Mas isso aqui funciona Vocês viram que funciona A questão é que naquele pulo lá Que eu dei agora Aqui Não era para eu ter pulado daquele jeito Vamos, trem Vamos Vamos Aí, ó Acelera Para Estão aqui, ó Calma Enfim Mas isso aqui funciona Vocês estão nervosos É à toa Ó Deixa aí Liga, liga Desliga Liga Liga Vou passar isso aqui Boa Boa Aqui tem que ligar Que é a subita, né Deixa aí Aqui, ó Tem que ir com calma Ó, ó Agora acho que vai Se não for agora é brincadeira Aí, ó Tá lá Passamos Sem usar a rota Agora é 35 segundos Podemos usar a rota De volta, né Olha, esses 35 segundos Eu acho que eu vou ter que voar, tá Voar daqui Para lá não dá Muito, muito Longe Tem que descer aqui Vira aqui Talvez E eu acho que voar daqui, ó Daqui Desse aqui, talvez Ou desse aqui Né Porque eu acho que Acelerar com ele Não vai dar, velho Ó Tem o guarda-chuva Para a gente planar também Esse Acho que isso aqui Não dá para Ó Deixa eu descer de boa Tomara que não quebre Acho que aqui ele vai passar de boa Vai não Aí, ó Passou Boa 19 segundos Vou tentar passar Sem usar os foguetes Não Acho que vou ter que usar aqui, hein Vai, vai, vai E vai É, tem que usar bem ali Por que que ele girou? Porque Né Por causa desses caras em cima Esse cara tem que estar embaixo É isso, né Acho que só esses aqui Não dão conta, não Vamos tentar Mas acho que só esse não dá conta, não Boa Acelera Acelera de novo De novo 16 segundos A gente pula esse E liga aqui É, não chega Foi o que eu pensei Então a gente precisa desses aqui Vou ter que ligar todos eles Esse é o problema Apertar o botão ali para ligar eles Vai ser complicado Mas vamos ver Ih, acelerei muito, hein Deu certo Olha, que bonito, hein Vai Aqui eu vou subir normalmente Aqui eu já ligo, ó E vai Esse giro aí foi meio triste, né Acho que eu vou ter que fazer o seguinte Um em cima e um embaixo E aqui Assim É melhor, né Que eu aperto só três Vamos ver Eu acho que não vai dar esse giro Estando assim Não vai dar esse giro, não Ih, acelerei muito Vai quebrar a roda de trás Mas eu acho que essa ideia aqui É uma boa Deixa descer Se pode, depois eu vejo o vídeo Né Pra tentar ir melhor Tentar ter mais tempo Vamos ver Virou Usou, 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 usou Fala, vídeo Ele joga Ele joga Né Tô aqui há 20 minutos Passamos duas já, hein Bora Terceira, vamos ver Tá Eu não vi nenhuma caveira, hein Mas Vamos ver rapidinho Dá pra gente ver aqui Em cima não tem É, não tem, né Porco com ovo Caixa 30 segundos Cadê essa caixa? Tá aqui Eu pegar ela Eu não consigo vir por aqui Então eu vou ter que subir Descer aqui Ir pra frente Tá Esse carrinho tem que ter roda em cima e embaixo Tá meio que claro, né Então eu venho aqui Embaixo Em cima Eu não sei se exatamente nessa ordem Acho que isso aqui tem que ficar atrás, né Eu acho que é isso Motor Motor Ovo Porco Primeiro vamos tentar pegar a caixa Vamos lá Ui Assim, então Não é Então isso aqui tá aqui pra isso Tá Tira essa roda Mas aí eu vou ficar com 3 O E Tira o motor Fica menos peso Deixa descer Mas aí sem o motor não vai ter força nenhuma essa roda, né Tem que ter o motor Eu não sei direito Quer ver, ó Aqui vai pra trás Aqui também vai pra trás Não tem jeito Esse aqui Esse aqui vai dar no mesmo, né Ou não É, dá no mesmo Vamos ver assim Vai Eu usei errado Calma Aqui, aqui Não vai subir, não Tem que ter uma roda só dessa Mas se eu tiver uma roda só dessa Ferrou, hein Será que é um carrinho Não Tô pensando em carrinho Com a roda aqui na frente Mas não vai dar certo Porque eu vou ficar sem o motor Se eu deixar os dois aqui embaixo Vai pra trás Se eu deixar os dois em cima Vai pra frente, né Quer ver, ó Ou não Vai pra frente É, vai pra frente Então é isso É isso Tá aí, ó Beleza A gente vem Que isso Ô louco Ih, moiou Aí, ó Acho que já pega Aí, ó Beleza Temos um foguete guardado ali É, mas é bom, né Eu tenho que virar? Será que essa rampa tá aqui pra eu virar o carrinho? Eu acho que é, hein, galera Eu acho que é isso Aquela rampa tá ali pra eu virar o carrinho Eu fazer uma manobra nela E virar o carrinho ali Deve ser isso E o carrinho ir andando pra lá Deve ser isso Sem zoeira Mas deixa eu tentar desse jeito que eu pensei aqui Se eu acelerar ele vira, ó Olha lá É isso aí que eu preciso, ó Aí agora eu... É isso mesmo É isso mesmo Deixa o carrinho, galera O cara pensa mesmo A verdade é essa Olha aí Ué Eu subi aqui, eu uso foguete Que sobrou É É exatamente isso que os desenvolvedores pensaram Com certeza Ali é difícil de virar, hein Acho que eu tenho que usar um foguete em cima Por cima ali, ou seja Primeiro usar o vermelho lá embaixo Depois eu uso o azul lá em cima Ó, se eu acelerar assim Boa, boa, vai, vai, vai Isso, boa Tá aí, ó Beleza Conseguimos Agora é com 30 segundos 30 segundos A gente vai pra cima Não precisa voltar ali tanto, né A gente vai descer aqui Já ir pra cá, né Agora é questão do tempo, né Funcionar lá E dar tempo pra passar Acho que vai dar Do jeito que a gente foi ali naquela hora Acho que dá Acho que dá sim Desce Acelera Parou Acelerou Acelerou Cinco Quatro Três Dois Um É Fala de Né Eu achei que não daria Achei que o tempo tava Bem curto Mas Deu certo Vamos lá Próxima Fase de Número Quatro Tô aqui Há Trinta e três Minutos Acho que essa aqui vai ser a última Que eu vou tentar aqui no vídeo A não ser que eu passe ela bem rápido Eu cliquei sem querer na tela Brincadeira Tá, peraí Tem caveira? Que isso, velho Tem vento aqui, ó Vento Caixa Não tem caveira, né Não É Porco Ovo Caixa Sem quebrar Pra eu subir Eu faço aqui Vem, 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 vem Subo E vem Né Tem peso? Não tem peso, né Rapaz, peraí Então A construção é alta Então a construção deve ser algo Né Tem a corda Acho que eu já sei, galera Já pensei, galera Eu jogo muito, velho É impressionante Ó Ó Aquele negócio que a gente fez aquele dia Ó Só que com isso Tá Pera Estourar um Boa É isso, galera Eu tenho certeza Eu tenho certeza A não ser que bata no teto Eu não tenho tanta certeza, não Acho que aqui Aí o vento leva pra lá Foi muito É Mas ó O problema é pegar a caixa, né Tá Cortou Subiu devagarinho Tira um 2, 3, 4, 5, 6 Vai Pega a caixa Ih, Thaís Ele joga Ele joga É impressionante Mas quebrou, né Mas beleza Pegamos a caixa Pegamos a caixa Sem quebrar Acho que esse mesmo jeito dá Talvez se eu colocar ferro Vai ficar mais pesado, né Mas ainda sobe E assim sobe Assim já não sobe Então, pera Assim vai sobe rápido, não? Vamos assim, vai Vamos lá Mais difícil de quebrar Assim com o ferro, né Cortou? 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 Não, que bom Impressionante o nível, né? Vamos mais uma Tô aqui a 37 minutos Será que dá pra ir? Vamos lá, vai Enfim Se der ruim, der ruim A verdade é essa Tá, tem caixa ali Tem caveira Aqui embaixo não tem Não Porco caixa Sem usar a roda A caixa tá aqui Pra eu pegar essa caixa Tem que descer, né Então, peraí A gente vem Vem, 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 vem Entra aqui Desce Desce aqui Sem terminar a fase Vem pra cá Pega a caixa E desce de novo Tá Sem terminar a fase lá Um, dois, três Um, dois Três Quatro Eu acho que eu preciso disso, né Sim Talvez não precise disso, tá É Esse 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 Porque sem a roda Ele já vai desacelerar Por ele mesmo Só que terminou Enfim Mas, enfim Eu fiz sem a roda, né Agora eu posso usar ela Se eu quiser A questão é Se eu usar o carrinho Vai estar mais rápido Mas se eu abrir O roda-chuva atrás O carrinho irá frear E é disso que a gente precisa, né Subir aqui é complicado, hein Ué Mais peso na frente Deixa o ovo atrás Acelera bem Não, peraí Que o guarda-chuva tá aberto Fecha o guarda-chuva E acelera Tá aí Abre Enfim Tem que tá mais devagar ainda Mas eu acho que assim dá, ué Acho que eu demorei a abrir Abre Abre Ué 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 Tá quebrando Faz o ferro aqui, então Vai E tem que tá mais devagar do que isso Tira a roda, vai Tira a roda Se eu abrir ainda Se eu abrir ainda sem a roda Ele vai parar, não Hum Era pra eu ter Fechado o guarda-chuva No finalzinho ali, né Vamos lá Freia Fecha E Se eu não tiver a roda de baixo Não faz sentido Se eu crescer o carrinho Deve ajudar, né Ajudar ele a virar? Será que ajuda? Não sei não, hein Acho que é pior, hein Acho que vai atrapalhar mais Quase foi Pega esse ferro Coloca mais ou menos Aqui Vai Freia Ué É Então coloca o ferro aqui É Tem que desligar Tem que fechar ali, né Perdei no farofo Freia, freia, freia Mas acho que vai quebrar Do mesmo jeito Hum Com calma, joguinho Porque eu cheguei aqui Demorei a chegar, tá Vai bem lá na frente E volta Aí está Ainda não usei a roda Ainda não usei a roda Para eu passar as três As três estrelas com esse carrinho Né Bom, tá aí galera Estou aqui a 43 minutos Passamos cinco fases Então no próximo vídeo Provavelmente, né Se eu não ficar preso em nenhuma A gente termina Mas a chance é até grande De eu ficar preso em alguma A verdade é essa, né Olha, não me deu nada É brincadeira, né Aí, é boa Então no próximo vídeo Se eu passar elas rápido Eu acho bem difícil Passar rápido A gente já começa Um outro mundo Mas Sinceramente Eu acho bem difícil Vem aqui O pessoal tem perguntado Sobre lives Desse jogo, galera Como eu disse Eu vou terminar A história dele Tentar terminar Rapaz, aí sim Depois que eu terminar Ô louco Depois que eu terminar A história Aí a gente vai Eu vou fazer lives Do modo Sandbox Lá, Sandbox Que eu nunca joguei Aquele modo Eu faço lives dele Vai ficar na mesma playlist Aí da série, beleza Deixa eu colocar aqui Deu 15 peças Faltam 23, né Pra mudar pra 3 estrelas Então, mano A gente tá próximo De apertar essa alavanca aí, né Tá aí Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo